Música Meus queridos irmãos, hoje estamos aqui para comemorar e relembrar pessoas importantes das nossas vidas. As mães, sejam as nossas mães, as cunhadas, as nossas filhas, as nossas netas, todas aquelas que são homenageadas no Dia das Mães. Então veja, domingo é o dia delas, as mães. As mães não fazem parte da maçanaria, mas as mães são a essência da maçanaria. Não há nenhum maçom que renegue a sua mãe, porque graças a ela, ele é justo e de bons costumes, como nós chamamos. As mães que nos carregam no seu ventre por nove meses, alimentando-nos com o seu alimento. As mães que depois de que nascemos, nos alimentam com o seu peito e com o seu carinho. As mães que acalentam os filhos quando crescem, e choram quando eles choram, e sorrim quando eles sorrimam. As mães que vibram com o crescimento, o desenvolvimento, as vitórias de seus filhos, e que choram quando eles ficam tristes, não atingem seus objetivos, se sentem derrotados. As mães que, com seus maridos, maçons, formam uma verdadeira família, e sofrem quando eles sofrem, e admiram quando eles conquistam. Que estão na mesma luta, no mesmo objetivo dos seus maridos, maçons. Essas mães que hoje vivem um dilema, porque o país, o mundo, passa por uma crise impensável, imensurável, de dificuldades que se aproximam, de dor pela perda, pela doença, pela morte de um de seus maridos, filhos, netos, familiares. As mães que carregam os netos, os bisnetos, os maçons, que se envolvem na luta pela liberdade, pela fraternidade, e pela igualdade de todos os seres humanos. Essas mães que abrem mão do convívio dos seus maridos, que buscam na ordem e a perfeição, a realização de todos os homens. Filhos do grande arquiteto do universo. Essas mães que não têm um dia apenas, mas todos os dias do mês, do ano, da vida, de amor e de doação. Nós queremos dizer, nesse dia, que elas são inseparáveis da maçonaria. E que sem elas, com certeza não haveria uma potência, uma loja, um convívio e um trabalho realizado por qualquer obreiro. A elas, o nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso respeito. Sendo nós mães que ainda estão conosco, ou aquelas que nos protegem no Oriente Eterno. Aquelas que não são parceiras, que são nossas parceiras, companheiras pela família e pela dignidade. Aquelas nossas filhas e netas, que nos deram o amor dos netos e bisnetos. E todas as filhas e mulheres que adornam a vida de cada homem. Livre que busca, na liberdade, ser justo para o engrandecimento da humanidade e o amor ao grande arquiteto do universo. Que o Senhor dos mundos abençoe a todas as mães. E dê a elas muita saúde, muitas felicidades e muitas alegrias em toda a sua vida. Este é o nosso carinho, a nossa mensagem de amor pelo Dia das Mães. O Senhor dos mundos abençoe a todas as mães.